Olá, pessoal! Amanda, do canal REACT, Pitada Terapéutica. Hoje o assunto é magnífico, eu e eu, missão, levar para você conteúdos incríveis para a sua saúde. E eu vou falar sobre a síndrome da secura, o que ela causa, essa sequidão, ela vai causar dentro do seu organismo agora, do outono para o inverno, esse período, essa calíbula. E aí nós vamos mostrar para você o que acontece, essa sequidão, o que causa de desarmonias dentro do seu organismo, quais são as patologias que apresentam a partir de agora. Número 1, a sequidão externa. É a doença de origem externa, na maioria das vezes ocorre no outono e inverno, é o que nós estamos, né? Desencadeada pela secura do meio ambiente, que rouba a água do organismo. Aí depois vem a B, a sequidão interna, é a deficiência de fluidos fissulares, na maioria das vezes causados por febre, vômito ou medicamentos incorretos, fumo ou o alcoolismo, gente. O álcool em excesso, ele suga ali, ele vai consumir todos os seus fluidos, né? A sua água ali. E outra coisa que acontece, seus sinais variam de acordo com a lesão de um ou de outro meridiano ou órgão. A lesão do pulmão provoca a boca seca, tosse, o catarro com laivos de sangue. A lesão do estômago produz sede, o que leva a ingerir muita água. Isso, porém, não elimina a sensação de secura permanente na boca. Na lesão do intestino, a obstipação, assim como na baço pâncreas, na deficiência de sangue causada por esse fator de sequidão e a pele torna-se seca, a perda da turgidez, da caquexia e perda da agilidade dos dedos. Então, tudo isso agora nesse período. E eu vim falar sobre o sistema metal e o que significa com essa sequidão, né? É um dos órgãos mais afetados quando tem essa secura. Essa sequidão é o seu pulmão, como órgão ruim ali na medicina chinesa, né? Casado ali com o intestino grosso. Então, quando nós estamos vivendo essa secura já do meio ambiente, do clima, ele também lesa o seu interno, né? O seu interior e do seu organismo. Só que quando você, além do clima, você já está com o seu sistema imunológico baixo e está com muita tristeza, o elemento metal, ele tem esse sentimento, essa emoção casada ali junto ao órgão pulmão e intestino grosso. Então, o excesso da tristeza, aí ela vai lesar ainda mais os seus pulmões. Mas, junto à secura, vai levar, olha, a patologias na pele, muita vermatite de contato, muitas epizorias. Então, é um excesso de tristeza, de culpa. E o que está acontecendo nesse exato momento? Muitas pessoas estão se auto culpando, né? Muita tristeza, mas em excesso mesmo. Vai agredindo os seus pulmões, muito resfriado, muita gripe. Mas, olha, ele tem tudo a ver com esse elemento metal. E o que você pode fazer para harmonizar nesse período de secura? Levar mais, dentro do seu organismo, mais água, mais alimentos que contenham água também, nutrientes ali, oleosos, óleo de coco morno, você pode consumir, ajuda na constipação ali. Você pode utilizar o óleo de coco na pele, morninho também, já ajuda muito a recuperar essa pele seca desse período, né? Junto ainda a emoção da tristeza, vai lesar, vai lesionar ainda mais e os problemas de pele aparecem. Quando a gente sente muita culpa, muita frustração e muita melancolia, muita tristeza, muito pesar. Sabe aquele luto eterno? Você fica um ano, dois anos, três anos naquele luto eterno. Isso acaba com esses órgãos do elemento metal, pessoal. E você pode fazer o quê? Pode fazer esse tipo de exercício, olha que interessante, você pode alongar teu corpo. Isso aqui é do elemento metal, olha que legal. Você vai estar alongando o canal aí. E o canal, vou mostrar para você. Você pode se auto massagear, levar uma energia boa, você mesmo, pedir para o seu namorado, seu namorado, sua namorada, fazer uma massagem nesse canal. Deixa eu mostrar com o lápis, né? Tá vendo? Interessante? É o canal do pulmão. Então, a mamãe pode fazer massagem no bracinho do seu filhinho, quando está com problemas respiratórios, às vezes ele se sente acuado, triste, ele se sente culpado por alguma discussão com a discussão do papai e da mamãe. Você vai passar massagem nesses pontos, nessa parte do bracinho, certo? Vamos lá. O primeiro ponto é esse aqui. Terminado? É isso aí, né? Pessoal, qual a alimentação correta nesse período da secura, da calígula, que você sentiu que o tempo está seco, aí você sente essas fissuras na pele, pele seca, clima, clima, agride o seu pulmão, aí você pode usar, além da alimentação, ele adora esse sabor mais picante. O que seria esse picante? O picante pode ser uma pimenta, tudo que for um gosto mais picante, no sentido de uma rúcula. É que tem essa ardência, quando você come, tem esse sabor picante, ele acende esse canal do metal, porque o canal, ele está lá, essas águas estão lá no pé e eu preciso mover essa energia novamente, né? Então, o picante, ele acende esse canal para cima, para fazer, mover essas águas paradas, né? Dentro do seu cedo aí. Outra coisa, óleos de boa qualidade, banha de porco, você utilizar na sua alimentação agora, óleo de coco também, morninho, água de manhã, morninha, para você que está com essa constipação, ajuda muito na evacuação, fazer massagem em todo o redor da sua barriguinha, bastante massagem, 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 muita massagem também, ajuda. E massagear o canal, o canal aqui do seu... Começa aqui, e aí você vai, e o canal vai andando, e vai até aqui na pontinha do seu dentinho, certo? É isso, peraí, gente. Apagou, então. E vai andando, né? Certo? Então é isso, então utilize desse sabor picante, que acende dentro de você, esse sabor picante, não necessariamente a pimenta, tudo que tenha esse sabor mais, esse gosto mais picante, né? Pode ser a pimenta também, mas tudo ali, ele adora o branco, alimentação na cor branca, rabanete também, tem esse sabor mais picante, tudo que for na cor branca, ele adora. Usar uma roupa branca também, colocar também aqui, ó, esquentar a mãozinha e colocar, sabe, nessa região aqui, da região toráxica, que é a... Nessa época também é muito lesável, sabe? A mamãe pode fazer um fulim, colocar muita energia boa, bater no tino, libera um fósforo C, tá vendo? P3, aqui você faz assim, ó, dando uns toquinhos, graças a Deus, P3 de defesa, um fósforo C, gente. Muita saúde pra você! É o que eu venho aqui nesse vídeo, com muita honra e glória, passar esses conhecimentos e farão toda a diferença aí, porque você em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, ser especial está aí. Então se dê essa oportunidade de aprender, sim, conhecimentos diferenciados, às vezes você está passando por essa secura e não sabe como lidar e dentro disso você evite álcool, evite excesso de café, evite se auto-pressionar, às vezes fica naquela, tipo, se pressionando muito e essa auto-pressão, a da... Você vai ter hipertensão arterial, você vai ter taquicardia, seu coração fica acelerado, ele consome todos os líquidos do seu corpo também. Então tenha muito cuidado, tudo é a tua mente, tua mente às vezes mente, você tem que estar no controle da tua mente. Aí você tem que estar no controle, você tem que ir pra natureza, pisar numa terra, mudar alquimia, ir pro sol, tomar o sol das 10 às 12, vitamina D, muda essa alquimia. Todos os dias Deus te deu 430 trilhões de células novas dentro do seu ser. Quem bloqueia toda essa regeneração celular é você com seu emocional. Você está aí fragilizado, se sentindo vítima, constrangido e essa melancolia, esse luto, um excesso, só agride cada vez mais esse órgão e do pulmão, do intestino grosso, já vai alisar o seu baço, o coração, os seus rins. É um caso, nós somos um integrado ali de um órgão acopla-se ao outro, uma via energética, um meridiano se acopla ao outro. Então, um órgão alisado vai alisar consequentemente o outro. Então, toma muito cuidado, que eu vim aqui te ajudar. Tenha mais, sabe, presença no seu aqui agora, valorize-se o seu aqui agora, controle mais o seu emocional, agradeça mais do que critique, né, tenha mais gratidão no seu aqui agora. Respire, tenha 10 minutinhos de meditação. A meditação é feita, sabe aonde? Na região do rara, na região do seu abdômen, é onde concentra toda a sua energia primordial ali, que tem a ver com o seu jing, com a sua essência, os seus rins. Quando você foca a sua respiração no umbiguinho, 36 vezes, enche a bexiguinha no umbiguinho e solta o ar, você está levando sangue, nutrição para os seus rins. Um rim forte, você vai ter mais força de vontade, mais coragem, mais atitude, atitudes nobres. Você começa a olhar o outro ser humano com bons olhos e não só no julgo, porque um rim fortificado, ele vai acalmar o seu coração. Um coração calmo, pleno, do aqui e agora, seu espírito, é um espírito nobre, é um espírito que tem a sua intenção de sabedoria, tem a sua intenção ali de sagrado. Cada intenção, se for sagrada, você vai olhar o outro ser humano com muito mais amor, com muito mais gratidão e não só na crítica, no vitimismo. Ai, foi você? Não, isso daí é uma mente fraca, um sangue fraco, tá? Se inscreva aqui no meu canal, muita saúde pra você, porque você é especial. E o Rama da Gotinha de Saúde, meu Instagram, hein? Grande beijo, fique com Deus e fui!